O que aconteceu? Rápido. Temos que sair em menos de dez minutos. Anda! Eu não acho certo nós dois irmos ao funeral do Joaquim. Nós não temos nada o que fazer lá. Se esse homem está morto, a culpa é sua. Você não poderia estar mais enganada. Sabia que o Joaquim deixou uma carta dizendo que o Alessandro pressionou para que ele se matasse? Você está mentindo. Não estou mentindo. Eu sei que você pensa o pior de mim, mas não vai demorar muito para que toda a Água Azul saiba quem é o Alessandro de verdade. Anda logo. Vou te esperar lá embaixo. Eu sei que você pensa o pior de mim, mas não vai demorar muito para que ele se matasse. Eu sei que você pensa o pior de mim. Eu sei que você pensa o pior de mim. Eu sei que você pensa o pior de mim. O que é isso?